Oração a São Martinho de Dume Deus, inspirador dos pastores da igreja e luz de todos os povos Que chamastes os santos bispos Martinho, Frutuoso e Geraldo Para ensinar ao vosso povo os méritos do reino Concedemos que, animados pelo seu exemplo e iluminados pela sua doutrina Cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém Amém